galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal olha aí a prancha, eu falei o que para vocês que ia colocar quase ou mais de uma tonelada aqui na carroça para a gente fazer o primeiro teste, tá ligado? então tá aí a bichona, vamos engatar e vamos lá vamos botar um negócio aqui também no carro como a gente vai carregar cerâmica a gente precisa desse salão aqui para não rasgar as caixas da cerâmica aí meu amigo, você foi e era um coice de cavalo agora que você ia dar eita pô, ele ia bater assim, olha não tem espaço, a ponta é espaço é porque é dura essa luna essa luna eu roubei de usar não devolvo mais não, eu de jeito nenhum, pronto, acho que agora vai vou fechar na marra, pera aí, um, dois, três vai não, caralho, aqui, olha esse pedacinho aqui, olha meu irmão essa porra gostei de ver é assim mesmo, cuidado com meu irmão, meu irmão é louco fila da mãe olha é, vai brinca com o Isaac Newton brinca com o Isaac Newton, vai e vamos testar assim, na chuva porque meu amigo é só chuva, meu patrão vamos testar assim na chuva é isso aí galera, vamos deixando aquele like topado se você não é inscrito, inscreva-se no canal vamos embora galera, aproveitando que eu estou indo lá comprar essa cerâmica vou aproveitar, vou nos correios cara, olha quantos envelopes eu vou enviar são 14 envelopes com, deixa eu mostrar pra vocês segura aqui rapidinho a cola rapidinho, rapidinho, rapidinho pra não ficar muito coisado olha um adesivo do canal que agora eu mandei atualizar esse adesivo ele vai vir um pouquinho diferente e um pendrivezinho tá ligado graças a Deus o pessoal tá gostando muito do repertório tá comprando muito beleza tá na descrição do vídeo contato, se vocês quiserem adquirir tá bom vou colar aqui enviar esse vai para onde esse vai para João Pessoa tá vendo João Pessoa caraca meu irmão sério sinceramente o negócio não está muito bom não o clima não pra isso que a gente vai fazer não o negócio for pra gente assistir o Netflix tá ligado não fazer PN em casa aí tá maravilhoso é o para o meu propósito pelo menos a gente vai ver uma coisa né vai ver se vai ter estabilidade se capotar fodeu vai ter que ativar o seguro tá ligado lascou tá ali vamos ver tomara que melhore né enquanto eu envio isso aqui vou passar acho que uns 20 minutos lá dentro dos Correios deu uma melhoradazinha se não vai assim mesmo eu estou com a lona ali vocês viram a gente colocando a lona com muito carinho tá ligado dentro do carro não queria entrar não queria entrar não é maladura pra caramba que lona grossa mesmo porque é muito grossa ela grossa e dura aí não entra água né não passa até para dobrar a filha da mãe ruim é horrível é horrível é horrível de verdade beleza galera quem não é inscrito inscreva-se no canal aí é e vamos lá né então galera já foi postado um bocado e acabei de ligar para o Moisés e ele falou e ele falou que a cerâmica que eu escolhi lá acabou rapaz tinha mil galera tinha mil e poucos metros quadrados mil e duzentos e acabou não acredito não nisso não acabou mil e duzentos metros quadrados segura aí olha quatorze envelopes postados rapaz esse carro foi feito uma higienização ontem né com o Sonara eu não sou muito chegado não no cheiro que botado não vambora isso aí é carro faz zoada vamos lá vamos lá vamos lá agora vim a dizer que eu sou patrocinado pela Carajás queria eu viu que eu estou mostrando cara a cerâmica que eu queria não tem mais o que eu vou fazer eu comprar outra comprar outro tipo de cerâmica fazer o que eu não fazer o que vou ver como é que eu vou botar esse carro aqui com essa carroça botar ali show de bola logo chegamos em outra loja para ver se tem a cerâmica que a gente quer ok meu amigo está em falta cerâmica no caso que a gente está precisando de cerâmica para revestimento externo tá ligado revestimento externo assim que possa antiderrapante também sabe galera a gente conseguiu o material está faltando aqui então conseguiu o material agora a gente vai carregar a carroça está toda suja está chovendo que só pega por aqui tá ligado olha agora vamos embora agora carregar a bichona vamos ver se a bichona vai aguentar mesmo o rojão bora bora pisa pisa que ainda não almocei já é uma hora da tarde vou morrer vou morrer de fome tu é doido rapaz aqui ó aqui ó uma hora da tarde vamos carregar né agora aí não vende o negócio mas besteira eu trouxe corda e trouxe um 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 olha aí o tempo deu uma trégua tomara que continue assim que a gente vai carregar argamassa e essa argamassa se for dessa daqui ainda vai esses pacotes de plástico né se for aqueles pacotes de papelão daquela ali vai papelão lascou entendeu entrou água ferrou com tudo né tem que ser de plástico ali meu irmão ali tem que levar o hilton né quem vai descarregar né eu mesmo descarrego isso não 25 beleza olha o pau ele vem pra frente olha olha que abobada que abobada cheguei vai pro youtube tô fazendo um teste que vai um paredão pra cima dessa carroça agora não sei se ele vai ter esse peso né eu acredito que não tem acho que não né eu acredito que não esse peso não era massa se elas viessem mais pra cá não consegue não né ah um atrás da outra entendi será que vem eita o peito tá empurrando o carro tem que ficar na frente é deixa eu ver aqui pisa no freio pisa no freio lá pra não arrombar filma aí vai filma aí ajeitando lá e aí vai 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 ó ó ó ó ó Pra Cidê, o carro chega e sobe, cara. Que empapada. Foi pêssego, hein? Será que... Dificou a pintura? Acho que não. Está doido, hein? Aí pode arrombar ali, gente. Já arromba, porque já tolhava, porra. É, 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 é... É pêssego, eu duvido o paredão tem esse pêssego, tem não, não é? Tem não, pô. Tem não, pô. Tem não ganhada. Quanto é o peso de uma bicha dessa aqui? Rapaz, só pegando a nota, vê que vai falar. Vai falar, né? Geralmente diz aqui, ó. Ele tem dizendo aí, né? É. Só sei que é mais de quarenta quilos, né? Cada bichinha dessa. Um pouco bem presa, né? Vou botar a luna aí. Bora. Me meter no... É, o canal Isaac. Isaac MCZ, pode botar lá. Quem botou foi ele, ó. Habilidade, né? Tentei botar sem quebrar, viu? Acho que... Não. Quebrar não quebrou nada, não. Agora peso tem. Mas aqui, meu amigo... Pesado, pesado. Porque eu fiz as contas aqui, uma tonelada é aqui. Imagina isso aqui, ó. Porque, galera, cada saco desse tem vinte quilos, né? É. Boba serena. Rapaz, aí o carro foi arrastado, velho. Ah, boba. Bicho, se ela passar no teste com essa bicha aí, não dá problema mais nunca. Vou botar aqui. Vamos botar a luna, né? Galera, olha aí. A bonzinha vai ser para descarregar essa merda aqui. O step tá aqui, cabeamento, tudo que a gente vai fazer outras coisas lá no interior. Tá ligado? Olha aí. A gente vai almoçar aqui no Kidusha. Eu vou ver se eu consigo parar aqui e faço a manobra ali, velho. Deixa eu ver se eu consigo. Vou tentar entrar aqui. É. Deixa eu ver, né? Vamos almoçar. Olha. Kidusha tá aqui. Tá analisando aí Kidusha. Peso nas costas. É sempre peso. É peso, né? É. É. Meu irmão fez as contas. Dá 500 quilos aqui. 500 quilos aqui, né? Deu uma tonelada de 700 quilos. 1700 quilos. Boba-se, pô. É muita coisa, né? Eu vou aqui pegar os adesivos. Aqui é o Kidusha. Vai ser bom quando o paludão estiver pronto, que ela estiver mamada, para poder manobrar ele no braço. No braço? Ah. Ai, tanto. A embreagem que vai embora. Eu não faço isso, não. Galera, nessa velocidade aqui, tá filé. Não balança nada, tá ligado? Ela também se balançar, meu amigo. Ô... Tá mais pesado que o carro, né, não? Aqui é. Ó, é nas curvas, tá filé. É, rapaz, a carroça tá bem feita. Tá ali, ó. Bem feita de verdade. Bem feita, bem feita, bem feita. Graças a Deus, né? Eu acredito que eu não vou ter dor de cabeça com essa bicha, não. Né? Então, quando... Vou colocar gasolina, porque uma coisa é certa. Você engatou um paredão. Ou um reboque. Olha o consumo. Até que tá fazendo consumo bom, hein? 7.3. Com esse peso aí. 1.700 quilos. É melhor do que aquele... O Fox antigo. Ah, não. O meu Fox fazia isso sem nada. Era mesmo, de verdade. Olha aí, ó. Daqui a pouco vou pegar a pista reta e a gente vai ver. Eu tava andando com ela aqui em 70, 65. Vamos ver se eu consigo puxar com a velocidade pelo menos até 80. Acima de 80 eu não vou puxar porque... Se eu precisar frear... Esse carro não vai dar conta, não, do recado, não. Eu sei que vocês vão perguntar, né? Se o carro tá desenvolvendo bem. Bicho, até que tá. Tá de boa. De boa, de boa. É... Agora com o paredão da velha antigo. Desenvolvia muito mais rápido. Muito mais rápido. É porque esse aí ainda ficou jogado um pouquinho pra trás, né? Assim, né? A carroça. O preço foi pra trás, né? Inclinou em pouco. Tinha que jogar um pouco mais pra frente. Mas, enfim. Desenvolvia porque o paredão da velha antigo era bem mais leve, pô. Tenho certeza que ele não tinha uma tonelada de meia não. Tinha de jeito nenhum. Tinha não, pô. Você faz uma multiplicação aí. Cada bateria pesa entre 38 e 40 kg. Aquele só tinha 7 baterias, né? E, geralmente, os paredões tem de... De 10 a 15 baterias, tu ligado? É... Chega não, chega não. Chega não, chega não. Eu acho que esse paredão meu aí vai chegar no máximo uma tonelada. Vou puxar ele tranquilo de manhã essa carroça. Tranquilo. Tu é duro, né não? É, tem quase duro. Eu vou andar em 80 a 100 com o paredão. Fácil, fácil, fácil. Agora pra descarregar é tu e outro cara lá. Vamos descarregar não. Vai lá só. Vamos lá, galera. Em 80 não balança nada a carroça. Nada. Mas também o peso que tá ali. Né? Vou dar uma maneirada aqui agora. Que eu vou entrar ali na frente. Isso tá show. Tá show. Se chegar lá e tiver tudo certo, então tá aprovado. A carroça vai conseguir fazer viagem tranquila aí com o paredão da veinha. Porque eu quero viajar, pô. Quero ir pra outros estados aí com o paredão, levar pros eventos, sabe? Não é só ficar por aqui não. Então, galera. A cerâmica é pra colocar nesse espaço todinho aqui e lá atrás. Ok? Aqui é aqui. Ainda vai botar mais 100 metros aqui. Ok? E daqui não sou idiota de trazer também junto não. Porque ali tem 60 metros. Deu 1.700 quilos. Imagina essa aqui. Que aqui vai dar 100 metros de cerâmica. Teria que botar 10 toneladas naquela roça. É. Até agora não colocou pneu, não colocou nada. Ponta de eixo, nada. Tudo certinho, né? Tô testando na roça, né, Dani? Porque eles entregam de graça. A partir de 400 reais eles entregam de graça. Mas eu pude testar pra botar um paredão em cima, né? Entendeu? Testar. Por enquanto vai demorar pra gente colocar, né? É, pra demorar. Não faz o que eu falo aqui. Ah, não, pai. Não vai demorar pro sol. Ai, graças a Deus. Não molhou nada. Ó, tá vendo aqui, pai? Tá. Pode ser que molha agora. Vamos tirando assim aos poucos, né? É. Vamos trabalhar! Tá morto já, olha. Tá morto. Teve uma cortuzão no joelho. Vai tirando daqui da frente. Uma por uma aí. Porque bonitão derrubou tudo aí. Olha, galera. Cerâmica bonitinha essa aqui, né? Imitação de rocha. Tá ligado? Vai ficar ali de lado. Por que eu peguei essa? Porque cerâmica boleada, você dá corte nela. Aqui tem desenho redondo. Não fica muito bonito, não. Esse aqui eu posso dar um corte ali e não fica feio. Tá vendo? Olha o bonitão esse. Lascou. Pega. Tá foda. Vai. Vai. Bonitão. Galera, por que eu fiz esse teste? Cara, vocês conhecem o Renatinho da Linktech. Renato da Linktech e da parede da Linktech. Ele fez uma carroça, né? Tá emendados aqui lá? Lá fora. Ixi. Lá dentro a gente procura um fio. Aí ele fez uma carroça. A carroça sem nada. Ele viajando, os caras trazendo a carroça. Aí a carroça quebrou as pontas de eixo. Então, eu decidi. Vou fazer esse teste. Porque eu não quero estar passando a perreira, né? Tá ligado? Hoje o dia foi de serviço. Olha. Já botei. Já fiz um terra aqui. Quero ver. Então galera, é isso aí. Beleza? Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Compartilhe aí. Ajuda esse canal a crescer. Tamo junto. Valeu. E na descrição de vídeo. Se você quer atualizar seu pendrive. Se você quer comprar um pendrive atualizado. Vendemos pendrive atualizado também. Na descrição do vídeo. Tamo junto.